Piel bolado, Piel bolado, G. Russo, não dá Tá feliz, hein? E o pião, passei lá na favela, chavaia no tudão Quem ganhou ficou pousado e quem não viu não viu Mas não a traseira do meu navão Em cima do pisca-leta ela vai jogar o rabetão Enrola o cabo dessa meia-meia, vamos ver se ela tá potente Na garupa o rabetão, na viela grão consciente É que eu tenho dom e nem que levar de mente Minha vida, minha rabetta e minha rabeira quente Minha vida, minha rabetta e minha rabeira quente Enrola o cabo dessa meia-meia, vamos ver se ela tá potente Na garupa o rabetão, nas viela grão consciente É que eu tenho dom e também levo de mente Minha vida, minha rabetta e minha rabeira quente Minha vida, minha rabetta e minha rabeira quente Minha rabeira quente Tá feliz? O pião, passei lá na favela, chavaia no tudão Quem ganhou ficou pousado e quem não viu não vê mais não A traseira do meu navão, em cima do pisca-leta Ela joga o rabetão Pega a visão Pega a visão Enrola o cabo dessa meia-meia, vamos ver se ela tá potente Na garupa o rabetão, na viela grão consciente É que eu tenho dom e também levo de mente Enrola o cabo dessa meia-meia, vamos ver se ela tá potente Na garupa o rabetão, nas viela grão consciente É que eu tenho dom e também levo de mente Minha vida, minha rabetta e minha rabeira quente Minha vida, minha rabetta e minha rabeira quente Tá feliz? O pião, passei lá na favela, chavaia no tudão Quem ganhou ficou pousado e quem não viu não vê mais não A traseira do meu navão, em cima do pisca-leta Ela joga o rabetão Pega a visão Pega a visão Enrola o cabo dessa meia-meia, vamos ver se ela tá potente Na garupa o rabetão, nas viela grão consciente É que eu tenho dom e também levo de mente Minha vida, minha rabetta e minha rabeira quente Minha vida, minha rabetta e minha rabeira quente Minha rabeira quente Minha rabeira quente Piel bolado Piel bolado G Russo Não dá Tá feliz? O pião, passei lá na favela, chavaia no tudão Quem ganhou ficou pousado e quem não viu não viu Mas não a traseira do meu navão, em cima do pisca-leta Ela joga o rabetão Enrola o cabo dessa meia-meia, vamos ver se ela tá potente É que eu tenho dom e também levo de mente Minha vida, minha rabetta e minha rabeira quente Minha vida, minha rabetta e minha rabeira quente Minha rabeira quente Tá feliz? Tá feliz? O pião, passei lá na favela, chavaia no tudão Quem ganhou ficou pousado e quem não viu não vê mais não A traseira do meu navão, em cima do pisca-leta Ela joga o rabetão Pega a visão Pega a visão Igual no cabo dessa meia-meia, vamos ver se ela tá potente É garoto pro rabetão Na reviela, grão consciente É que eu tenho dom e nem que levar de mente